a pesada tudo certo aqui tá tudo tranquilo é muito engraçado esses remendos que os caras fazem no asfalto que meu caramba parecia que tinha uma moto grudada em mim é muito estranho porque a razão eles chegarem que tem um buraco para eles pegarem dá uma cavadinha no buraco nivelar não tem um remendo nivela dinho que que eles fazem quando chega de qualquer jeito aquele buraco todo ruim escala somente uma massa por cima e já era meu filho vai e aí o que que acontece a gente fica ruim não ficar nivelado o asfalto e logo esse asfalto vai e vai abrir de novo porque não tá bem fixado ó só eu zumbi a força para que for o dogo com a cabeça para fora dogo pegando um vento na o dono desse do que podia andar um pouquinho mais rápido cara precisava andar a gente por hora né tá vendo aqui tá vendo o condomínio como meu e como meu e eu vou tentar fazer o seguinte e eu vou tentar comprar uma melancia debis tá quente tá uma época boa época de melancia cara eu acho uma das melhores frutas tem então vou tentar comprar uma melancia hoje e o top speed da bis então na descida eu vou até dar uma carenada aqui ó eu tirei uma mão do guidão olha aí vai bater 90 aí e olha aí E aí 90 por hora como é que para a bis agora caramba velho e deu 90 por hora de bis olha aí deus livre com jicleezinho 85 ainda deus livre tinha mudado essa sinaleira de novo ela sempre foi assim aí agora voltou ao normal filho da puta e eu vou pegar esse louco na curva agora o problema que a bis não dá 80 de uma vez acho que daí acho que daí vai tomar na curva vai tomar na curva os guris são ruim e vai tomar aí vai tomar vai tomar por fora ainda e os guris deus livre olha só 90 por hora chupa e ptc não mentira não fale mal com as autoridades mas também na reta o bagulho não se não for na descida não é em lugar nenhum né o nome de tio libera o corredor libera o corredor libera o corredor na frente da bis tá me parecendo tá meio solta tá fazendo muito barulho eu tinha comprado um pinhão 15 para colocar eu vi que o pinhão 15 parece que ela ficava levemente mais fraca de arrancada só que tipo assim ela mantinha mantinha uma velocidade cruzeiro um pouco mais tranquilo sem parecer que o motor vai explodir só parecer que o motor vai voar do quadro mas sem explodir porém eu fui ver quando eu abri a tampa e tarará fui ver já tem um pinhão 15 então assim não há muito o que fazer o negócio é ter paciência mesmo ó punho colado 79 por hora 80 80 por hora e é isso cara uma prf ali aí sim escurinho imagina se é um dia que eu tô assim ó metendo o fudeu tá ligado fudeu e agora eu vou fazer um caminho diferente porque eu vou tentar comprar uma melancia olha aí olha aí cara que negocinho que negocinho legal velho olha o bike cara que negocinho eita pô dei uma deixa eu dar uma olhada pra trás mas quase que passei reto é assim que dá as merdas tá ligado que é é nas é nas desatenções ó vamos vamos catar uma fruteirinha aqui ali ó aqui é uma fruteira tem umas melancia ali aí gurizada motivos para ter uma bis 100 125 não importa estou com uma melancia de tamanho bem bem bacana no baú da bis cara parei ali na fruteira do brother que é de canoas aqui ó Mauá com a pistoia fruteira do brother fica aberta até tarde comprei a melancia cara o valor muito bom e serve no baú cara a bis é a melhor moto que existe ah tem a street triple 600 e o caralho cara a bis é a melhor moto que existe é a moto ah vai motoca passa não me deixa aflito é a melhor moto que existe cara não tem nada melhor do que uma bis não existe possibilidade se me disser uma moto melhor do que a bis mas você vai estar mentindo estamos voltando para casa depois do treino com uma melancia no baú muito bom esses são os motivos para comprar uma bis beleza? para mais dicas de praticidade com motocicletas arrasta para cima que é nóis valeu! ai gurusada vou abrir aqui o baú olha ai uma melancia é isso ai motivos para comprar uma bis 100